E fala pessoal, suave, aqui quem fala é o Thiago, arigato, brincadeira galera, trazendo pra vocês hoje um jogo de mundo aberto aqui, tá, chamado Japan Tax Simulator, tá, onde você é um taxista, né pessoal, numa cidade de Japão, tá, e tem que fazer vários corres aí, né, como se fosse um Uber, tá, e ganhar dinheiro e tudo mais, aonde você também pode comprar uma casa, mobiliar, enfim, né, é um jogo de mundo aberto, interessante, né cara, e bem leve também, pesando 200 MB, tá, A gente vai conferir o game agora, tá galera, mas antes de mais nada, deixa o joinha aí, pra fortalecer, tá, é, compartilha o vídeo, e seja muito bem-vindo ao canal, você que é novo aí, tá, vamos lá galera, é, aqui tem um mini mapa, né, questão de gráfico, deixa eu olhar aqui, 60 FPS, controles básicos, não tem muito o que mudar, é, movimentação bem tranquila, ali em cima tem informação, do tanto de Inhance, Inhance, né, o dinheiro em japonês, japonês, eu não lembro a moeda, que a gente tem, e o modo também da corrida, que a primeira corrida é easy, tá, vamos então entrar no moto, no moto, entrar aqui no carro, táxi, moto, táxi, carro, táxi, e partiu então fazer a primeira corrida nossa, galera, bom, aparentemente é pra cá, tá, vamos evitar bater pra não danificar o veículo, né, logo de primeira, pô, sorte que eu sou muito piloto, mano, ó, essa, pilotagem, partiu então, nossa, as ruas do Japão é bem estreita, né, mano, bem estreitinha, ó, nosso primeiro passageiro tá ali na frente, vamos lá então, chegamos, e aí, mano, tranquilo? O Jack Chan, cara, pegamos logo o Jack Chan de primeira, vamos pra onde? Tá bom, entendido, vamos lá dar um rézinho aqui, galera, pra gente sair daqui desse beco, é ruim entrar em qualquer beco, ô, 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 bati, caraca, meu irmão, ô, sai daí, rapaz, sai daí do caminho, cara chato, meu irmão, sai da frente, rapaz. Tá, vamos virar o táxi aqui, galera, com calma, sem bater em ninguém, aí, opa, continua sem bater em ninguém, bora, pro nosso objetivo que é ali na frente. Cara, eu joguei, galera, eu lembro que eu trouxe aqui no canal, na verdade, um jogo semelhante a esse, só que era de bicicleta, né, a gente tinha que fazer entregas de bicicleta nessas mesmas ruas, né, bem parecido com esse daqui, tá. Ali em cima tem um tempo, galera, que a gente tem que entregar o passageiro antes do tempo, né, senão acaba perdendo a grana, tá ligado? É aqui, ó, chegamos, é aqui, meu irmão, chegamos, meu irmão. Sai daí da frente do carro, mano, você é doida? Arigatou sanoyara, parceira. Beleza. Continue, vamos pegar o próximo passageiro aí. Eita. Sem bater. Sou muito piloto, meu irmão. Aqui tem a câmera, galera, igual que eu anotei, ó. Tem como a gente alterar a câmera pra dentro do carro, né, beleza? E o que mais? E pra fora do carro, né, só tem essas duas opções. Próximo passageiro tá pra cá. E o bom que tem trânsito de veículo, trânsito de pessoas, de tudo ao mesmo tempo, né, mano? Bora lá, bora lá, bora lá. Ai, ai, ai. Próximo passageiro. Beleza. Achei-te a Shelekade. Não, não achei-te a Shelekade, minha amiga. Vamos, vamos, só vai ter grana e pix aqui, só grana e pix. Partiu, então, vamos lá levar ela ao destino. Opa. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Partiu, então, parece um Uno, né, galera? Uno não, uma Abelina, tá ligado? Partiu. A gente já tá com mil reais, mano. Já já a gente compra nosso AP aí. Olha que carro top ali, cara. Será que tem como a gente pegar aquele carro, mano? Ah, durante o trajeto eu não posso sair do veículo. Que pena, mano. Mas é aqui mesmo que a gente vai ter que entregar, ó, bem pertinho. Ih, quase atropelou o pedestre. Já já a gente vai comer um pastelzinho de flango aqui. Pronto, cheguei, cheguei, entreguei. Tá bom. Deixa pra próxima, minha filha. Beleza. Então, a gente já completou aqui. Deixa eu ver, galera. Eu vou sair do carro. Pra ver se a gente consegue, né? Vai que a gente consegue aí pegar emprestado um carro aí que esteja de boa, tá ligado? Vamos olhar esse daqui, que eu me cativei por ele. É, não tem como não, galera. Clicando aqui, galera, falando nisso, a gente vai pro menu, tá? E clicando aqui, a gente vai pra nossa casa. Vamos lá, então? Pra ver como é o apartamento. Ah, entramos aqui no apartamento. Beleza. E aí, meu? Tudo bem? Papai me dá uma grana pra me comprar um iPhone 15. E não tem, minha filha. Vai trabalhar. Beleza, vamos lá, então. Continuar aqui. Tem umas portas. Aqui tem um lavatório. Caraca, o apartamento é bem pequeno, né, mano? Bem pequenininho mesmo, tá ligado? Não dá pra entrar em lugar nenhum. Vai ficar aí mesmo, boiando, né? Dá pra conversar com ela, cara. Que da hora. Tá bom. Fuji... Fuji Navara, o nome do cara? Não é possível isso. Fujiwawara, na verdade. Beleza, a gente pode comprar móveis, galera, pra casa. Que legal, cara. Tudo caro, né, mano? É, o que eu vou comprar vai ser uma... Um banquinho, uma lixeira, na verdade, aqui. Comprar uma lixeirinha aqui pra casa. Podemos colocar um quadro. Mais nada, né? Cacau, boa grana. Ou seja, colocamos um quadro e uma lixeira que vai ser muito útil, pessoal. Pra sair, pra retornar pra City, é aqui. Vamos retornar pra nossa cidade pra continuar o trabalho, porque... Não deu pra comprar nada, mano. Tá. Osaka. Táxi de Osaka. Proibir fumar. Tá, vamos lá pegar o próximo passageiro. Eu achei que a gente ia caminhando, galera, até a nossa... A nossa residência, tá ligado? Mas não. Eu acho que não tem essa opção. Não dá pra clicar no minimap, então não tem. Cara, que ruim estreita, mané. Vamos lá. Próxima vítima, graças. A próxima cliente. Beleza, ó. Olha o modo bom de parar o veículo. É saindo dele enquanto tá em movimento. Certo. Vamos continuar em frente. E aí, meu? Beleza? Saí de novo, não. E aí, parceiro? Cara, você não parece japonês, não. Ah, parece sim, mano. Parece muito um japonês. Beleza, vamos continuar em frente aqui, galera. Caraca. Ó, agora pelo menos uma rua. Normal, né? Uma rua larga, tá ligado? Pelo menos que eu entendi, galera, o jogo... Eita, eita, eita. O jogo retrata basicamente, identicamente, todos os detalhes aí de uma cidade mencionada que eu não lembro o nome, tá? Lá na Play Store tá falando o nome da cidade do Japão, porém não sei qual é. Mas é idêntica, tá? Eu nunca fui, mas deve ser. Beleza. Ó, o que a gente ganhou agora nessa corrida? 500 conto, mano. Teoricamente é fácil ganhar uma grana aqui no jogo. Vamos lá em primeira pessoa agora. Eu já tô indo no caminho errado, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. É pra esse lado aqui, Thiago. Próximo passageiro é aqui. Mano, que rua bagunçada, velho. Na moral. Que rua bagunçada. Primeira pessoa é horrível. Horrível. E ainda na direita, mano. Nossa. Vamos lá. Ó, muita gente andando em bicicleta. Freia. Ô, meu irmão. Freia o carro. Galera, eu vou sair em primeira pessoa. É impossível, mano. Olha só. Entrei em cima do bagulho aqui, velho. Tá, vamos lá pegar a próxima pessoa. Tá lá na frente, mano. Eu acho... Se eu não me engano, eu acho não, galera. No menu, tinha a opção de pegar outro carro, tá? Mas conforme a gente vai ganhando grana, a gente pode também comprar outros veículos, né? Basicamente, é isso o jogo. Ataxi. Ei, meu irmão. Entra aí, filha. Arigatou. Beleza, galera. Eu vou ficando por aqui, tá? Se você tem gostado do jogo, vou deixar pra vocês na descrição. Joguinho simples, básico. Porém, simulação pra quem gosta aí. Vale a pena, beleza? Então, um forte abraço. E até a próxima. Arigatou sanoyara.